Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal O Sabor na Cozinha, por Márcio Azevedo. E a receita de hoje é broa de milho. Sabe aquela broa crocante, pra você saborear no final da tarde? É essa. Pro falar em café, essa broa vem em homenagem ao meu amigo Edson, meu primo Edson, o Tata, que adoram café, adoram bolo de laranja, uma broa de milho, e essa vai especial pra você. A vantagem dessa broa, ela tem sabor e você não tem o glúten. Então, aqueles que são alérgicos ou que são intolerantes, melhor dizer, ao glúten, podem saborear essa broa. Então, vamos lá. Passo a passo, você vai acompanhar, fácil de fazer essa delícia. Como eu lhe falei, é muito fácil e rápido de fazer essa broa. Então, a primeira coisa que você vai fazer, antes de iniciar esse processo, você deve colocar o seu forno a 180 graus, no mínimo 10 minutos de antecedência. A broa tem que entrar no forno com o forno quente, tá ok? Esse é o macete. Como é uma receita rápida, você também tem que antecipar e untar a sua forma. Tá certo? Azeite, farinha de milho, forno untada e você começa o processo. E se você estiver gostando, inscreva-se, indique aos amigos, comente os nossos vídeos, compartilhe, dá um like. Só assim o canal Sabor na Cozinha por Marcio Azevedo cresce e crescendo vai ajudar você. Forno untada, vamos dar o início. A broa de milho. Lembrando que é uma broa sem glúten. E quem disse que você não consegue fazer um produto com qualidade e com sabor sem glúten? Faz sim, e esse é um deles. Primeiro, vamos misturar os ingredientes secos, tá ok? Ah, e não fique preocupado, porque toda receita vai estar na descrição desse vídeo. Fica tranquilo. Fubá, ou farinha de milho bem fino. Farinha de arroz, você encontra com facilidade hoje? Antigamente não, hoje você encontra em qualquer lugar. Farinha de arroz. Porvilho doce, também fácil de encontrar, não tem mistério. Açúcar, aqui você pode usar o açúcar demerara. O mascavo, ele vai dar cor, vai alterar a cor na broa. Eu recomendo o demerara. Se você quiser utilizar o agave, você consegue também, tá ok? Açúcar, uma pitada de sal, e aqui meia colher de fermento para bolo. Fizemos a mistura, misturar bem. E agora, vamos colocar os ingredientes líquidos. O ovo, leite, e aqui eu estou utilizando o leite de coco, certo? Mas você pode utilizar leite de vaca, enfim, não tem problema nenhum. Vamos acrescentar uma gordura. Aqui, eu tenho óleo vegetal. Mas se você preferir óleo de coco, pode utilizar. E no lugar da gordura, como eu acrescentei óleo vegetal, você pode acrescentar aqui uma banha sem problema, uma manteiga. Eu optei por óleo vegetal. Ok? Você precisa acrescentar uma gordura. E para o final, e aqui é opcional, porque eu sei que tem muita gente que não gosta, uma canela. Um toquezinho de canela. E agora não tem jeito. Não na massa. Você olhando assim, aparentemente, não vai dar ponto. É, mas ela é assim mesmo, né? Um pouco quebradiça, enfim. Passe a massa por todo o seu bol para retirar todos os ingredientes que ficam crudados na parede. Misturou todos os ingredientes? O ponto é esse aqui. Ele fica meio quebradiço, mas não tem problema. Ele vai dar o ponto. Você vai conseguir fazer uma bola e formar a broa. Se você acrescentou algo mais, um líquido a mais, coloca um pouquinho mais de farinha de milho. Antes de você enrolar as bolinhas, fica alguns resíduos na sua mão. Então, é interessante você lavar para que você tenha mais facilidade de formar a bolinha e a broa. Aproximadamente uma colher. Você enrola, faz uma bolinha, dá uma achatada e forma. Aí é o tamanho que você desejar. Vou fazer uma menor, uma maior. Você vai ver. Broas prontas, modeladas. E o grande segredo, no início do vídeo, eu falei para você, é o forno quente. Pré-aquecido. 180 graus por 10 minutos. E agora, levamos a forma. 25 minutos é o suficiente para assar as nossas broas. Tá ok? E depois nós voltamos para aquele momento mais difícil, que é o momento da degustação. 25 minutos, 180 graus. Broa pronta. Vamos degustar com café. Vamos saborear. E aí, Tata? Espero que você goste, que você faça. Eu sei que essas broas você vinha consumir aqui em Floripa. Agora não precisa mais. Vamos lá. Eu espero que o microfone consiga captar o som da crocância dessa broa. Isso aqui é pura memória afetiva. Uma delícia. Faça. Faça você. Delícia. Um belo café. É isso aí. Saúde. A vida. Aos prazeres da vida. Até a próxima. Até a próxima.